Exigindo de nós que pagamos despesas, tipo gasolina, essas coisas, com cheques. Mas o seu posto não aceita. Além do seu posto, os outros postos também não estão aceitando? Já não sei informar. Você não sabe informar? É que aqui não trabalha com cheque, né? Aqui já não trabalha, mas por aí já não sei informar como que está. É, mas assim, aqui existe... Não, não é uma regra, não é uma lei. Não é uma lei, é decisão de cada... Aqui não aceita cheque nem o surocrédito. Aqui é a Ipiranta? Não. Você me deu a notinha, então? Uma notinha de 45 minutos para abastecer o horário, tudo, custa ele pegado do posto, tudo. E tem o meu centro de jato aqui também? Sim, também. Então tá. Não, porque eles exigem esses documentos. E pensa, se eu não tivesse o dinheiro na bolsa, ele está sem gasolina. Ele já falou, vamos arrumar logo o posto, nós vamos ficar na amostrada. Então, eu acho que hoje é meio difícil, assim, o chefe que pega, é, o posto que pega o chefe, mas provavelmente eu não posso falar de cara por mim, não, eles todos aceitam, não aceitam, né? Não, então tá bom, então. Obrigada pela sua atenção, tá? Tchau. Tchau. Tchau.